Gente, hoje é com muita alegria que eu trago uma convidada nova aqui no programa, uma parceira nova do programa, que é a Kaká, a Karine. A Karine, que é mãe da Dani Viles, que eu já mostrei aqui pra vocês com quem eu estou fazendo o meu cronograma capilar. E essas duas entendem tudo de cabelo. Bom, se eu disser pra vocês que a Dani herdou da mãe esse talento, não é, Kaká? Porque tu toda a vida trabalhou com isso e eu quero te dizer assim, que eu estou muito, mas muito feliz de te ter aqui no programa, porque eu sei a grande profissional que tu é, a Dani já tinha me falado e a gente aqui dentro do Feminíssima, eu adoro indicar profissionais que eu sei que vão dar aquele resultado que a gente promete aqui. E vocês são incríveis, incríveis e eu quero que tu fale um pouquinho do teu trabalho. Tu trabalhou a vida inteira com isso, não é, Kaká? Sim, eu trabalho desde os 17 anos e 5 anos depois que me formei cabeleireira, eu me especializei em mega hair. Mega hair, né? E no mega hair eu faço prótese capilar, trabalho com pós-quimioterapia, alongamento, volume. As pessoas normalmente, não é, Kaká? Elas relacionam a questão do mega hair àquele cabelo compridão que aquelas meninas novas fazem, mas tem muitas outras coisas que as pessoas vão resolver com o mega hair, não é? Sim. Que às vezes é a falta de cabelo, ter bem pouquinho cabelo, ou ter a ponta muito rala. A gente pode fazer o volume, volume nas pontas, ou assim como a gente pode fazer mechas usando o mega hair sem danificar o cabelo da cliente. Que esse é o grande diferencial do trabalho, tanto da Kaká quanto da Dani. As duas trabalham juntas na mesma sala, não é? Uma complementa o trabalho da outra, a Dani vai mais para tratamento de cabelo, tu mais para essa questão do mega hair, apesar de ser uma profissional completa, não é? A gente pode cortar o cabelo com ela, pode pintar o cabelo com ela, pode fazer mechas com ela. E ela faz tudo o que a gente quer, gente. Porque eu cheguei lá, eu queria mais uma mecha loira, e a Kaká deu um jeito, porque ela é uma profissional, assim, nota mil. E vocês sabem que a gente tem muito cuidado quando a gente fala de um profissional aqui no programa, porque é uma responsabilidade muito grande quando a gente indica esse profissional. E essa dica que eu estou dando para vocês hoje, ela é muito verdadeira, porque é um trabalho que a gente conhece, tem referências, e sabe que é um dos melhores do mercado. Não é, Kaká? Vocês fazem um trabalho com muita responsabilidade e levantam a autoestima de muitas mulheres, não é? De muitas mulheres. E a gente trabalha com cabelo 100% humano, com cabelo bem selecionado, de acordo com a avaliação que a gente faz para cada cliente. Kaká, e diz uma coisa, tem muita gente que tem medo de colocar o Mega Hair, porque tem medo que estrague o cabelo de baixo, não é? E não estraga. O método de vocês não estraga. Essa é sempre uma pergunta que a cliente chega a primeira vez fazendo, porque vem reportagem que quebra. O cabelo tem que ser avaliado da cliente para ver o que ele suporta. E qual a técnica a ser usada. Então nós trabalhamos com todas as técnicas por isso, porque cada cliente tem um diagnóstico do seu... Sim, tem uma necessidade diferente, não é? E a gente adapta ao cabelo dela a técnica mais indicada para não danificar, porque o que que é a ideia? É proteger, cuidar para ele crescer saudável. É, e isso foi uma das coisas que me encantou no trabalho de vocês, foi essa responsabilidade que elas têm com os clientes, gente. É claro que muitas vezes o profissional pode errar, ou o cliente pode não aceitar um determinado produto, não é? Isso pode acontecer, mas as gurias se cercam de todos os cuidados para que isso não aconteça. Fazendo testes, avaliando o fio, não é? Sempre. Porque ninguém entra na cadeira de vocês para fazer uma mecha sem fazer o teste. Sempre. É muito importante o teste para manter o cabelo saudável, não é? É. E o mais bacana é que tanto a Dani, ou se tem o que falar da Dani, vocês são duas profissionais independentes, mas vocês trabalham juntas e se complementam, não é? Cacá, elas têm uma sala, uma sala que fica totalmente para respeitar a privacidade da cliente, isso é muito importante, porque não é todo mundo que gosta de chegar, se expor, quando a gente vai por algum outro problema, que não seja só a parte cética, que tu tem um problema de saúde, tu quer fazer um tratamento para recuperar o teu bulbo capilar, ou então está fazendo um tratamento de quimioterapia, quer resolver, vocês têm aquela salinha onde a cliente tem toda, toda a privacidade e sai livre. Exatamente. Pensando na privacidade do cliente que a gente criou, aquele ambiente lá. É isso aí. Então, ó, hoje eu trouxe a Cacá para vocês conhecerem um pouquinho dela como profissional, mas a gente vai trazer outras informações, dicas, não é? A Cacá, toda semana, porque aí delas ela não sente aqui toda semana, não é? Vamos trazer muitas novidades. E quero te dizer, viu, Cacá, que eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo, de te ter aqui comigo, uma profissional da tua categoria, porque tu é uma super profissional, isso é uma honra para nós aqui no programa. Eu que me sinto obrigada para estar aqui contigo. A Cacá atende no Marcelo, ali na Anitta Garibaldi, entre a Carlos Tarain Filho e a Rengans, não é? Tem estacionamento, tem manobrista, o espaço é muito bacana, e como eu disse para vocês, tem uma sala primativa delas, aonde a cliente é atendida, assim, com toda a tranquilidade, não é? Sim, exatamente. Semana que vem a gente encontra aqui? Com certeza. Então, até semana que vem. Com a Cacá.